Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma, a barra da leste. Geral levanta a mão. Olha o filme do Vasco aí. E vem, e vem, e vem, e vem, oh, 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 oh. Obrigado, sabotagem, eu encontrei meu teu lugar. Vai matar, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Oh, 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 oh. Tem que ter fome pra fazer o nome na batalha, nego. Você sabe bem, vindo meu fã de espada. Você tomou no cu, vai pedir um drive-thru. Você é faca de coitapão, eu sou espada e escalipul. Ah, u, ah, u, hoje você tomou no cu. Acho que isso, a tela tá azul. Esse cara, na verdade, já perdeu. Você bebeu, e hoje na batalha, você perdeu. Para o rei Arthur, é, por isso que esse cara, Pernas e manada, penetra de elevador, Você tá na escada. Eu poderia ser um da vida quebrada. E que cada rima minha parece uma pedrada. Ok, ok Ele falou que precisa ter fome Realmente essa é a história Nessa batalha eu tenho fome, mano Eu tenho fome de vitória Você é escaribu, é espadachim e eu respeito Nessa batalha você tem um corpo com samurai Eu sou o primeiro espadachim preto Tá entendendo? Vou fazer isso daqui do jeito Eu sempre tô batalhando, agora meu parceiro tá ligado que eu te respeito Sobre o rei Arthur, eu conheço essa história Eu vou falar agora, mano, o que fica na sua memória Sobre David Golias, você tem que entender eu sou merda Que eu sou David Golias, nessa batalha eu sou pedra Tá entendendo? Essa é a disciplina E se eu sou pedra, mano, pode ter certeza que eu vou cair por cima Vou deixar em pedaço, sem maldade você tá morto Como se fosse óbito, metade do seu corpo Palmas, 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 palmas Daquele jeitão Vamos pra votação, rápido e rasteira o barulho pra quem gostou das imãs de Brenner Diferentemente o barulho para as imãs de Atlanta Brenner 1x0, mas nada está perdido em MC Eu já vi cada bagulho louco acontecer aqui, parceiro Se soubesse Tudo que vai Joga a mão pro atraso na leste daquele jeitão Vamos botar pressão Joga o beat, não tem água Hoje é cada um por si Vem, 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 vem Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do boom bap Eu amo rap, eu amo Eu faço rap, eu faço Eu quero ver na levada do boom bap Vem Mata ele, caralho Mata ele, caralho E Celeste, caralho E Celeste, caralho Respirando um pouco Vamos com calma Vamos fazer aquele freestyle Feito com a alma Tá entendendo meu parceiro É minha vez Que você é a espada A gente tem uma espada Eu sou Zoro, eu tenho três Então Vamos chegar, vem assim Você é o meu Hulk E vai perder pra mim Afinal de conto Eu tô no mesmo patamar Você tá no topo Mas não vim tomar O seu lugar E tem isso É minha história aqui Agora meu parceiro vai provar Que é MC Tá ligado pai Que o Atlanta te ataca No trap cê é bom No boom bap Que se destaca Vem na contagem, vem 3, 2, 1 Cê tem de novo garoto Já te disse que nem pode assim Hoje o Bane agora na batalha Vai casar seu fim De novo tá feito Pra mim você é louco Tropa do que lembre De espada eu tenho oito Então Esse cara fala Só no proceder Ele fala que é Zoro Só no ctrl cê Me acima Acho que ele quer copiar Você salta no pc Apertou o ctrl c E eu vou te mostrar O que de novo é apetite Eu caguei para Tropa só dos pirata Porque o Bane é valioso 100% original Hip hop meu tesoro É isso mesmo Palmas 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 Daquele jeito Vamos para a votação Rápido e rasteiro Barulho para as imagens de Atlanta Diferentemente barulho para as imagens de Brenner Para decidir Para um só e com vontade Barulho para quem gostou das imagens de Atlanta Demorou Barulho para quem gostou das imagens de Brenner Bom Barulho e mão para decidir De fato É agora parceiro Barulho e mão Uma mão só para as imagens de Atlanta E o barulho O pessoal está passando Vamos de novo Abaixa aí Vocês estão buscando Barulho e mão Barulho e mão Para as imagens de Atlanta Engraçado Pode baixar Barulho e mão para as imagens de Brenner Pode paca Que conte Está suave Brenner para a próxima fase Muito barulho para a próxima Cada um sabe Que é pra...